Será que você realmente conhece todas as raças aqui do Blocks 3D? A partir do segundo mundo você já pode estar basicamente girando raças E você tem 25% de chance de pegar uma dessas raças Sendo 4 raças Uma do Homem's Peixes Uma da Minky Uma humana e outra Sky E quando você entra pela primeira vez no jogo Você tem basicamente uma dessas chances de estar caindo com uma dessas raças Sendo o mais comum a humana Se você caiu com uma raça que não é humana se considere muito sortudo por sinal Porém temos duas raças secretas no jogo que você tem que fazer alguns puzzles aí pra você conseguir Que no caso é a Goal e a Cyborg E ambas são muito difíceis de conseguir Porém são muito boas Deixe seu like e se inscreve no canal pra receber mais desse tipo de vídeo